1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I know God Socorro, Santo Cristo Meu pai Camarada Meu irmão Santo irmão Ele é um nome Ele é um nome Ele é um nome Ele é um nome